Já clica em gostei no começo do vídeo para você não esquecer que toda vez que deixa para o final, vocês estão com outros vídeos carregados, vocês saem e não clica em gostei. Então aproveita agora, clica em gostei aí, vai. Clicou? Não? Então clica. Já se inscreve no canal aí, tá bom? Valeu. Tchau.